Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim mostrar o meu celular novo pra vocês Sim, eu troquei de celular porque o meu celular antigo, o 6 Plus, ele estava com a bateria viciada Eu não sei porquê, até porque eu sou super cuidadosa E também o 7 Plus que tem agora, tem uma câmera muito boa E como eu gravo vários vídeos pro YouTube, vlog, music, retiro foto Eu achei que valia a pena investir no celular novo Então é isso, e antes que vocês façam, que nem no último vídeo, na verdade algumas pessoas saíram comentando Que eu estava me achando porque eu estava mostrando o meu celular Mas gente, é um vídeo que vocês pedem, então eu estou fazendo porque vocês pedem E se fosse qualquer outro celular, eu faria também Então eu só quis esclarecer isso, vamos começar? Bom gente, assim o celular por trás, ele tem duas câmeras e ele é um rosa mais de boas E uma das diferenças é que ele liga sozinho, ele está deitado e você levanta e ele já liga Essa é a minha tela de bloqueio e eu vou abrir já Eu tenho calendários, ajustes, FaceTime Ai, é relógio que eu uso bastante por causa que tem meus alarmes Safari, as notas eu uso bastante também Música eu uso muito, ó Eu tenho as playlists, na verdade eu tenho uma playlist com todas as minhas músicas que dá pra ouvir offline Tem as minhas fotos Tem o gravador que as vezes eu uso pra gravar áudio dos vídeos aqui pro canal Tem essa pasta da Apple que é só coisa que eu não uso, tipo, que vem com o iPhone Olha isso Esse aqui até que eu achei legal, eu cheguei a ver, o resto eu nem vi Essa pasta com certeza que eu mais uso, é das redes sociais Tem meu musical, que meu musical é Malu Altman, gente, ó, me sigam lá Estamos com 21 mil fãs, na verdade quase 22 E me sigam lá, eu posto bastante Ó, tem meu Insta Também me sigam lá, ó, Malu Altman Que a gente tá com quase 7 mil seguidores Tem meu Snap, que gente, confesso, o Snap está abalado, né, eu tô usando muito Mas as vezes eu dou uma postada, a gente pode ter foguinho, então me adicionem lá Que é Malu Altman, ó, escaneia Tem meu WhatsApp, que gente, desculpa, eu não posso passar Mas a gente conversa pelo Insta, por outros lugares E tem o Imo, que é um app que eu baixei Que dá pra você falar com seus amigos por vídeo, com chamadas de vídeos de mais de 4 pessoas Então vocês podem falar ao mesmo tempo, é tipo um FaceTime pra várias pessoas Essa outra pasta eu também gosto, que é vídeo e foto Então tem o Live, que é o aplicativo de fazer Live no Musical Tem o YouTube, que eu amo muito Tem o Netflix, que eu confesso, eu não uso muito aqui no celular Tem o iMovie, que dá pra editar vídeos pelo celular É bem legal pra quem tem iPhone, pra Android não tem, infelizmente Mas tem outros pra Android, bem legais também Tem o Fonto, que é um aplicativo que eu mostrei no outro vídeo Que dá pra você botar texto em fotos É bem legal, principalmente pra quem gosta de fazer edit E o FaceTune, que é meu novo bebê, gente, eu comprei E, ó, você pode... pode ser com uma foto sua, tá? Mas... dá pra você editar e fazer várias coisas, ó Dá pra você clarear... isso aqui eu tô usando como uma foto de exemplo Mas pode ser uma foto sua Ó, o dente era assim e ficou assim Eu gosto muito, mas tem que cuidar pra não exagerar E aqui embaixo tem a calculadora A PP Store e o telefone Eu quero mostrar a câmera pra vocês Que é um dos destaques desse iPhone que lançou Porque ela tá muito boa E é isso Ó, a foto já começa que tem um zoom bem maior, ó Dá pra você dar muito zoom e continuar nítida a foto O retrato é sério, é meu efeito, gente Eu amo demais Dá pra você, ó, desfocar as fotos Eu vou mostrar aqui uma foto que eu tirei com esse efeito Ó Vou mostrar aqui pra vocês Aqui é sem efeito E aqui é com Não sei se vai dar pra ver, mas o fundo fica bem desfocadinho Fica muito legal, dá pra tirar fotos bem legais E também a câmera dos vídeos tá bem melhor E eu tô amando a câmera desse celular E esse... Bom, gente Agora eu vou mostrar alguns acessórios que eu já comprei pro meu celular Ó, eu vou começar pelas capinhas Eu tenho essa capinha aqui Que foi a primeira que eu comprei E ela é durinha Ela é mais durinha E aqui tem tipo um veludinho E eu colei esse pop socket Escrito Don't Touch Ó, bem legal Pra gravar o Musicless E ela fica assim no meu celular, ó Fica bem bonitinha A próxima capinha Na verdade eu só tenho duas Então essa é a última É essa outra transparente Básica Que eu amo capinha transparente E eu colei esse pop socket De Donut Gente, olha que lindo Eu comprei pela Wish Que é um site que eu gosto Que vende essas coisas pro celular E outras coisas também Então ficou bem bonitinho Então essas são as minhas duas capinhas Agora eu vou mostrar os meus acessórios Pra celular Eu tenho Isso aqui Que é uma lente Olho de peixe Que eu vou abrir pra vocês verem Ó, é assim É um Uma lente Que você põe no seu celular Que deixa o ângulo aberto Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui Fica esse círculo em volta Estão vendo? E na verdade não é só olho de peixe É esse clips aqui A base Dá pra você trocar Vem outras duas lentes Ó Essa deixa borrada E a outra amplia Mas eu não vou mostrar pra vocês agora Mas eu comprei mesmo Pela olho de peixe Eu também tenho Esse pop socket Que eu ainda não comprei capinha pra usar Que ele tá escrito Shut up E eu quero comprar uma capinha Porque eu amei muito ele Ó, ele é super bonitinho E... Isso aqui também Essa capinha é do meu iPhone 6 Que eu tinha 6 Plus Só que eu vou... Vou colocar mais duas capinhas Uma eu vou colar esse pop socket E a outra eu vou tirar esse pop socket aqui Super lindo De unicórnio E vou colar em outra capinha Porque a fita não sai É a mesma coisa do D-Dunet Eu usava em outra capinha Daí eu troquei e botei pra essa Então eu considero isso aqui um acessório Porque quando eu comprar capinha eu vou botar Então gente Esse foi o vídeo Se gostou Clique muito em gostei aqui embaixo Se inscreve no canal aqui embaixo Me segue em todas as minhas redes sociais Pra acompanhar as fotos que eu tô tirando com esse celular E é isso gente Comentem muitas sugestões de vídeo aqui embaixo E me falem Que transições do músculo vocês querem aprender Que eu vou ensinar no próximo vídeo É isso Um beijão Amo muito vocês Tchau Tchau